Fala minha gente, beleza pura? Esse é Life in Bunker e eu vou dar pena brincadeira, muito bem. Tá aí o nosso bunker. O jogo parece que deu uma melhorada, parece que os gráficos deram uma polida, né? Tá mais polido, sim, tem a impressão. Em todo caso, tá sempre atualizando, né? Isso é bem legal, bem interessante. Muito bem, o acompanhamento do jogo é legal, né? Vamos continuar com as nossas construções. Eu tô vendo aqui já algumas coisas que precisam ser ligadas. Power Cable, por exemplo, a gente pode ligar aqui, certo? O que mais? Tem mais algumas portas aqui também. Perfeito. Aqui a gente pode passar uma luz também, né? Não custa nada. Até custa, né? Materiais, né? Mas é bom ter. Assim a gente vai passando a eletricidade pra todos os cômodos. Ok, perfeito. Já temos um problema. Mine Machine. Ok. Perfeito. Então ela terminou o trabalho dela, né? Então a gente vai desmanchá-la. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Os efeitos de luz melhoraram, né? Bem legal, bem legal mesmo. Vamos dar uma olhada nos colonos, como eles estão. Esse aqui tá sem fazer nada, pode ser faxineiro. Esse aqui pode ser construtor. Este aqui tá trabalhando. Tá, 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 ok. Esse aqui tá de bobeira, pode ser construtor também. Muito bem. Beautiful. Aqui falta parede. Muito bem. Pra cá walls. Opa, já foi. Nice. Tá aí. Legal. Doença, né? Mais residentes pegaram doenças. Ok. Normal. Aqui está a cura. A máquina médica. Muito bem. Falando em máquina, vamos ver aqui como é que estão os libriões. Tá, tá tranquilo. Mais um cidadão, talvez. Idade. Tá, legal. E residentes estão com fome. Bom, já que os residentes estão com fome, eu vou fazer mais uma cozinha. Não, precisa, na verdade, mais de cozinheiro, na verdade. Não mais uma cozinha, mas de cozinheiro. Ok. Sabendo disso, a gente vem aqui e transfere esse para a cozinha. Não. Deixa ele ser construtor. Transfere esse para a cozinha. E esse também para a cozinha. Ok. E vamos transferir esse fazendeiro. Como é que a gente está? Só temos um, né? Vamos transferir isso para a fazenda. Right. All right. Muito bem. Perfeito. Essas construções aqui, como andam? Bom, tá indo, tá indo. A gente tem que ter construtores mesmo, né? Para agilizar os processos. Então, a gente acabou uma mina aqui. A gente coloca floors. Seria concreto aqui, né? Concreto. Ótimo. Beautiful. Nice. Então, agora nós temos dois cozinheiros. Muito bem. Talvez duas cozinhas seria legal. Não sei. Vamos ver. Vamos pensar. Aqui o chão é metal, né? Fazenda. Mais um desabamento. Vamos ver onde é que foi a área que causou o desabamento. Doenças e tal. Desabamento aqui. É bom procurar sempre a área onde causou, né? Para a gente resolver. Estava esquecendo desse detalhezinho ali. Por exemplo. Aqui cabe uma porta, né? Vamos fazer isso? Ou não. Ou a gente coloca aqui também. É uma ideia, né? Fazer uma área de agricultura aqui também. Vamos fazer aqui. Abre uma porta aqui. Tanto faz. Tanto faz. E vamos... Vamos dar uma minerada aqui também, ó. Nessa área toda. Assim a gente dá um trabalho para os construtores. Mais uma sala. A gente vai fazer ali. Ok? Nós temos alguns espaços. Que podem ser usados. Já para a construção de algumas coisas. Aqui tá legal. Aqui tá bem legal. Tem algum lixo, né? Tá rolando um pouco... Um pouco de lixo. Um vírus desconhecido. Atacou a galera. O lixo atrapalha também, né? Quando tem muito lixo, acontecem essas coisas. Eles terminaram aqui as obras. Ótimo. É... Vamos fazer o seguinte. É... Parede. Parede. Walls. Aqui. Opa, peraí. Vamos chamar para cá. E a gente finaliza aqui. Build. E vamos colocar piso aqui. Nessa outra área. Já foi. Já foi. Nasceram três criancinhas. Ótimo. Então a gente já tem acesso a essa mina. Isso é perfeito. Bom, por enquanto é isso. Parede. Parede. Walls. Vamos chamar para cá. É... Legal. E vamos chamar até aqui. assim. Ok. Nossa. Tem muita notícia. Nossa. Não vou nem olhar. É... Vou construir uma mina aqui. Vou fingir que não é comigo. Nossa. Meu Deus. Mine. Aqui. Production. Refinaria. Mine. Muito bem. Aqui. Ótimo. Agora será que a gente vai ver alguma notícia? Muita gente que morreu. Ananã. Resfriados e tudo mais. Bom. Está tranquilo. Está numa nice. Está numa boa. Mole Man. Aqui. Ótimo. Quando eles construírem aqui já vai resolver esse problema. Aqui já poderia colocar uma porta. Single Door. Roda para cá. Foi. Ótimo. Deixar eles minerarem mais. Certo minha gente? Aqui não está construindo. O que aconteceu agora? Ducha. Read all. Remove all. Ok. Ducha. Essa ducha aqui está desligada. Isso eu já não tinha visto. Muito bem. Vamos resolver agora. Água. Water. Será que assim dá certo? Water pipe. Vamos tentar sim. Vamos tentar sim. Vamos ver o que dá. Aham. Ok. Novos cidadãos. Vamos ver. Vamos ver. Faxina. Uhum. Mais um. Aqui. Vamos colocar ele como construtor. Ótimo. Está indo bem. Está indo bem. Mais um talvez. Não? Sim. Mais um. Cadê ele? Aqui. Engenheiro. Ótimo. Ótimo. Vamos ver a pesquisa. O que a gente pode já ativar. Uhum. Titânio. Fast Disassembling. Vai. Vai filho. Vai filhão. Aqui já foi. É. Lift. Vai também. Game Machine. Vai também. Dance Machine. Vai também. Joguem. Trade Mill. Another thing. Aham. Joguem. Ok. Já gastamos bastante pontos. Big Reactor. Bom. Por enquanto não estamos precisando. Ground. Vamos fazer. Mineral Fertilizer. Fertilizante Mineral. Vamos fazer. Vamos fazer. Peixe de Aquário. Vamos fazer. Fish. Fish. Pronto. Fruit. Pronto. Agora acabou o nosso ponto de ressurge. Ok. Então nós já podemos fazer várias construções novas. Por exemplo. Nós podemos fazer exercício. Podemos fazer essa esteirinha. Legal. Né. Legal. Dance Machine. E VR Machine. Vamos fazer. Dance Machine. Aqui. Será? Será? Aqui tá pequeno. Né. Nessa sala. Eu acho. Tá pequeno. Aqui. Aqui já rola. Aqui já tá mais legal. Muito bem. Virtual Game Machine. Interessante. Legal. E ao mesmo tempo. A gente vai colocar. Mais luzes. Aqui também. Muito bem. Aqui. E aqui. Ok. Aham. Muito bem. Agora nós temos água aqui. Ótimo. Resfriados. Terremoto. Foi por causa dessa área aqui. É. Nós estamos precisando de trabalhadores aqui nessa área. Aqui tá Showtime. Aqui é lixo. Ok. Bom. Tá indo bem galera. Tá indo bem. Tá caminhando numa boa. Aqui nós temos uma área nova que nós podemos aproveitá-la. Né. Não pra agricultura. Talvez pra camas e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Mais. Residentes. Ótimo. Aqui a gente vai fazer agricultura. Ok. Vamos ver o que que tá acontecendo. Aham. Morreu. Tá legal. Read all. Remove all. Muito bem. Aqui pode ser uma segunda área de estar também. Né. Talvez. Talvez. Hum. Vamos botar uma luz central aqui. Uma lâmpada. Talvez aqui é sim. Não sei o que a gente pode fazer nessa área aqui não. Aqui a gente vai estender a agricultura nessa aqui. Essa aqui. Já que já tá com chuveiro. Pode ser uma nova área de comida. Né. Tem comida aqui. Tá. Tá legal. Pode ser uma nova área de comida. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pensar nessa expansão com calma. Ok. Aqui já dá pra gente colocar pisos e paredes. Walls. Aqui. E alguns pisos também. Tá bom. Depois a gente vai ver. Metal. 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 É caro. Não pode ser. Moleime maldito. Não pode ser numa área grande. Moleime. Abriu espaço ele vem, cara. Abriu espaço ele vem. Vamos ver aqui. No scientist. Ok. No scientist. Vem você pra cientista. Tá legal. Vamos ver se tem gente sem trabalho. Parece que não. Parece que tá tudo ok. Temos muitas crianças. Tá bom. Perfeito. Já foi, galera. Já foi. A nova área vai ser aqui. Perfeito. Vamos fazer. Então. As ligações elétricas. Power cable. Assim já dá. Esquema. Tem que ligar mais power cables. Aqui. Ok. Provavelmente aqui também. Perfeito. Tomara que dê certo. Beautiful. Wonderful. Vai ficar bem bonitinha essa sala aqui, né? Talvez essa sala aqui seja pra isso mesmo. Faltou água. Tá faltando água. A água não foi ligada então. Que coisa estranha. Ah, quebrou, né? Na verdade. Na verdade o cabo quebrou. Water. Ele tá consertando. Ótimo. Vamos fazer uma segunda sala aqui de relaxamento, né? Talvez. Outro. Aham. Tá legal. Gente que morreu. Tá bom. Bom. Nós temos uns espaços disponíveis, tá? Tá show. Vamos colocar piso aqui agora. Piso. Floor. Metal. Aqui. Ótimo. Ótimo. Aqui já foi instalado. Bom, vamos colocar então já que a gente, né? Tava falando na área de resting zone. A dance machine que a gente não tinha. Vamos colocar ela aqui. Né? E um sofá. Pra galera ficar relax. Aqui também. Uma ducha. Sofá. É. Ótimo. Por enquanto é isso. Por enquanto tá tranquilo. Muito bem. O que que tá acontecendo? Adulto. Ok. Remove all. Fecha. Adulto. Então vamos ver aqui profissão. É. Pode ser faxineiro. Faxineiro tem pouco. Ok. Vão surgir outros adultos já já. Pronto. Dance machine tá aqui. Falta ligar. Fazer as conexões elétricas. Beautiful power. Aqui. Pouca comida. Tá legal. Vamos resolver isso agora. Vamos resolver isso agora. Eita. Aqui a gente podia colocar uma máquina de grão, né? Produção de grãos. Production. Agricultura. Farming. Grão. Grão é grande, né? Peixe também é grande. Fruta. Fruta já é menor. Vamos colocar já um aqui. E um aqui. Bom. Vamos esperar ele resolver esse problema ali. O problema do maldito molho, man. Fruta tá aqui. A gente pode guardar. Não. Vegetais. Aqui a gente guarda grãos. Bom. Por enquanto a gente não tem nenhum armazém de frutas. Tem que fazer também. Vamos colocar aqui, então. Um freezer de frutas. Aqui. Storage. Freezer. Perfeito. Então, devagarzinho, a gente vai encontrando espaço para a gente fazer as expansões, né? E, devagarzinho, a gente vai contando também função, né? Para as salas que a gente já fez. Water. Esse aqui. Ótimo. Vamos botar aqui. Water. Energy. Power. Power. Power vem por aqui. Muito bem. Perfeito. Nice and beautiful. Vou colocar mais piso para não ter problema. De molho, man. Já antes, né? Certamente a gente vai fazer uma produção aqui de... De grãos. Ok? Essa área aqui já foi. Tá ótimo. Ah, mas não fizemos... O principal que é a... A energia. Aqui, meu filho. Eletricidade. Desculpem. Eletricidade. Chama para cá. Aqui não. Chama para cá. Para cá. E já foi. Faltava isso. Um belo... Né? Uma bela conexão elétrica. Vale a pena. A gente tem que... Já... Opa. 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 Bom, a frutinha está funcionando. Ótimo. Aqui tem que ser ligado também. Conexões. Conexions. Power. Simples. E aqui a gente vai guardar frutas. Vegetais, frutas. Ok? Nice. Então, está aí, minha gente. Está aí. Está quase perfeito. Está quase perfeito. Eu fui só falar e dá... Mas esses... Toda hora, né? Fica tocando esse alarme aí. Não tem muita importância também. Tá. Estão sofrendo de doenças por um tempo muito longo. Tá bom. Bom. Médico pesquisa. Está indo devagarzinho. Legal. Já tem gente aqui na esteira. Ainda tem um pouco de lixo. Mas já melhorou bastante, né? Já melhorou bastante o nosso subanker. Cheio de notícia. Tá. Vamos tirar daqui. As camas agora, eu acho que já está precisando mesmo de uma área. Já está precisando com certeza de uma nova área. Isso aqui vamos desmantelar e vamos abrir. Uma área nova para cá. Vamos abrir uma área nova para cá. Um, dois, três. Foi. E aqui a gente faz uma área bem grande. Aqui não. Muito bem. Até aqui assim. Vai ser a nova área de moradia. A gente faz com camas diferentes. Né? Com cama dupla já. Legal. Aqui podemos já fazer novos moradores. Estamos com problema de fome, né? Está rolando uma certa fome. Não tem cozinheiro. Tem cozinheiro descansando. Tá. Vamos botar mais alguém de cozinheiro. Ele. Que está até de bobeira, né? Vamos ver se tem mais alguém de bobeira. Não tem muitas pessoas produtivas na base, não. Nesse momento. Pode dar mole com isso. Bom, minha gente. Então, eu vou ficar por aqui. Nosso bunker deu uma progredida maneira. Agora ele vai fazer a conexão lá. Nós estamos meio que sem... Uma população meio velha, né? Meio de crianças. Agora deu uma empacada. Porque eu fiquei construindo muita coisa. Mas bom, agora nós temos produção de frutas aqui. O jogo deu uma atualizada, né? Legal, legal. Os gráficos melhoraram, certamente. Talvez seja impressão minha. Que não jogo há alguns dias. Mas eu acho que melhorou. O jogo deu uma polida, né? Beleza, galera? Vou ficar por aqui, então. Estou guardando as dicas e soluções dos senhores. Para a gente jogar junto. Valeu, gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui.